É normal, quando vocês dão as chaves a uma rapariga, é normal que não bater com o carro já é positivo. Portanto, deixar as chaves ligadas à noite, as luzes ligadas à noite, é o mínimo que vocês podem ter de mal. Portanto, é normal. E ficámos sem bateria. E depois, como o carro é a diesel, não queria pegar nem com cabos. E tivemos que tirar a bateria, levar para uma oficina, demorou como ao caralho e a loja fechou. Portanto, não pude ir lá ontem, hoje era mesmo impossível. Easy. Para te ver amanhã.